E mais um ano termina com a graça de Deus. A vocês eu desejo que tenham guardado todas as bênçãos que Deus ofereceu. Que de todos os momentos, nem tão bons assim, tenham retirado a aprendizagem e tenham reforçado a fé. Eu desejo que esse ano que está para começar, traga muito amor, muita saúde, fé renovada e sabedoria. Que seja um ano iluminado e abençoado por Deus. Muito obrigada a todas as pessoas que passam por aqui diariamente. Eu sou muito grata às pessoas que tiram um tempinho do seu dia para assistir o vídeo meu. E eu quero desejar de coração um ótimo ano. Um ano de fato abençoado por Deus. Obrigada por tudo.